. E aí, um barato de youtuber, é que falhou, Dede, no seus vídeos aqui, mais um vídeo com o Bruno Caprio. Opa, Bruno Incaprince de 420 D-Prin. Relaxa Bruno, agora é domination, agora você pega esses bagulho, cara. Duas barras, velho Será que eu jogo de SM1? Eu jogo de SM1 Jesus pegou e falou assim Não, Bruno Você só acha gringo? Nem sabe a BR se vai ser BR, cara Vai ficar duas barras, mano Mano, é o poder do NetVirtle, cara O Iguana main também tá uma barra lá Deve ter o NetVirtle Mas essa aqui é a Dominion Eu descobri aqui Essa eu vou pegar A porra Da minha Sentrygun Cara da puta Pelo... Eu tô até o Wave já O Bruno vai pegar Sem ser grande Eu já peguei já Agora eu já tô calando na mão Travei na cadeira, mano Eita porra Olha esse laser, molequete Mano, quem que usa... Nossa, mano, morri Tá todo mundo no AC, Bruno Todo mundo no AC Eu tô fazendo o meu laser Meu Deus, eu vou perder meu go-life Porque eu tô aqui no AC E a Sentrygun é 25 pontos Como assim, Bruno? Você já pegou a Sentrygun? Mano, o poder das Capture é mais Hardline, cara Respeita Ô, no body, VT Nossa, enemy Missile Strike Vou ter que me esconder aqui Eu não tomei um quick Perdi meu go-life Porque eu quis usar a Sentrygun agora Sem quick aqui, viado Toma esse laser Ainda fez Caralho, é roxo, velho Que da hora É muito louco O barulho dela é... O mundo matou o pé, perfeito Cadê os caboclo, velho? Não, 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 não Caralho Eu dei o maior play da minha vida agora, velho Fez isso? Não acredito, não Volta aqui, caboclo Porque ele foge É, foge e me dá um turn-on, bitch Poderia ter pego um monte de killstreak Mas eu tô com esse laser aqui Mas o laser é da hora Vamos lá, Bruno, em Caprim Ué, cadê o cara, velho? 8% de laser só Caralho Bruno Tô comendo em remo aqui no spawn, velho Tô 15 Será, será? Eu tô tomando quick aqui Aqui, nem louco Não, nossa Caralho Peguei Peguei a bandeira Peguei a bandeira Vamos lá, tô na B Tô indo pra B aqui Nossa, tá todo mundo na B Não vai pra B Véio? Sim, tem tipo 1 bilhão de 320,2 Caralho, Bruno Como assim? What the fuck? 8x1 Quem que é esse cara que tá 8x1? Quem que é esse cara que tá 8x1, mano? O cara tá 8x1, velho Como assim? Ele deve ter campeonado demais Meu Deus Ele tá camperando ainda, né? Não, vou ter que Vou ter que ficar aqui defensivo Vai acabar, vai acabar Vai acabar E eu me vingo Uda puta O cara tão capturando a bandeira pra caralho também É que eu quero pegar o Goliath ainda nessa partida Porque tipo No meu vídeo de você os cara vê DNA Pelo menos vê um Goliath no meu, né? Vamos lá, Blink company Eu vou pra B Eu nem sei Pegando a C aqui O teammate vai pegar O AVzinho aí Ajudar a Irmandade Ó, esse cara que pegou o Goliath Ele tá evitado de low profile Você acha? Provavelmente Porque tipo, senão a gente já teria matado ele Peguei Goliath, clã Soltar no próximo round Não Puta velho Por que que eu fui fazer isso, cara? Eu dei as costas pra todo mundo, mano Puta, eu achei que tinha uma parede ali Não faz isso, mano Ah, Bruno e Capri, desculpa, cara Perdi o DNA Eu tava 22, mano Vou resetar meus streaks A, seguro Vou pegar a C aqui Peguei Vou soltar sem trigger, pelo menos Eles estão pegando a B, Bruno We can't let that happen Ih, caralho Ih, caralho Vamos lá, pegar a B, Bruno Tem cara vindo por cima Atrás, atrás, atrás Matei por cima Ah, Daniel Ah, tinha atrás também, velho Eu morri pro cara atrás Eu matei em cima, mas eu morri pro cara de trás Não, eu matei de cima Eu matei Tava gravado Como é que eu peguei aqui, então, atalho? Então tinha dois em cima Vai que dá tempo Mano, eu já resetei meus streaks, já Tá uma beleza Vou defender a B Eu matei, já Eu defendi a B Pra mesmo Caralho, velho A arma laser é muito louca, velho Os caras estavam na B de novo, Jesus Caralho, mano O que que tá acontecendo nessa porra, né, Bruno? Agora é Goliath, clã Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha a mira do garoto Nossa, quem que é pior? O cara tava de snipe Dá um desconto aqui Ele tava de snipe Agora é Goliath Tô com mil streaks aqui Nossa, eu também Vamos lá Ah, eu nunca acredito que eu perdi ainda, velho Eu fiquei de costas Não, é pra soltar o A.V., cara Eu soltei o A.V. e o outro system hack Ai, filho da puta Eu tive que soltar o A.V. Nossa, eu setei o meu A.V. já Agora eu soltei o Goliath Esse Goliath tá tunado, filho Dois mísseis, ó Nossa, agora foi, clã Ih, é o cara querendo atirar em mim aqui, fiote Não Tá ligado que eu tô de Goliath fudidão agora, cara Nossa, velho Meu feed foi mais espiritado do que não sei o que agora, velho Mano, meu Goliath tem dois mísseis Os caras querem competir comigo, mano Não dá, né, clã Ah, cara Foda que a gente tá dando triple capture o tempo inteiro O time tá correndo pra bandeira, né Tô com nove capture, mas eu capturei porque o time é estado E a gente capturou umas setenta vezes aquela B Mano, os caras tão do outro lado do mapa Como é que eu chego neles? Não chega Ah, eu chego no míssel mesmo Eu vou atirar no míssel Vamos lá, então Eu me sentia lerdo com uma LMG e isso aqui é pior ainda Aí eu passo pra essa porta? Eu passo, moleque Não! Nossa, caralho! Os caras tão correndo de mim, Dennis Estão esperando Eu estou fazendo meus mísseis E cara, você quer pular por cima de mim? Tu tá louca, né? Caralho, Bruno Foi, garota? Eu tô... Eu tô entrando em outro street já, velho Falta da triple cap Ficou 20 Tem muita gente na arco Eu vou pra... Peguei outro go-life dentro do go-life Se tivesse mais tempo, eu ia pegar vício Mas vai acabar Nossa Tô brutal Será? Corre Corre muito Peguei! Boa, solta Caralho! 2 DMX, Bruno Solta que eu quero ver a explosão dentro do go-life Nossa, eu perdi double, né, velho? Porra Mô, eu tô dentro do go-life Não vai dar nada na minha frente É muito ruim esse killstreak Mano, com um upgrade esse killstreak fica muito bom Foda que eu não posso passar de um lugar pro outro muito fácil Então, tipo, demora um ano É um momento, né, velho? É, aí eu spawn inverte Corre pra A Minha única esperança de matar alguém Tem outro go-life aqui, mano É meu bro Tem um míssil que é guiado aqui, velho Roubei mesmo Porra, cara, já é mó difícil aqui É mó trampo matar esses caras Vindo pra cá Deixa eu matar alguém, mano Nossa, mano Esse cara foi o recorde total aqui Mano, ninguém deixa eu matar Todo mundo rouba quando eu vou matar Tá duas barras, né Caralho Foda, né, mano Tô roughly Mano, quantas pessoas eu matei no DNA? Cês? Sei Cara roubou Cara, o cara, né É, bruninho caprinho Aceita, porra Mano, tô nessa lata velha aqui Correndo Tentando pegar minhas kills Olha lá, ó Mandei míssil Morto Ah, beleza Tem um outro Você caiu na minha frente Chupou minha picona ali Que eu vi Minha Minha Que eu tenha curtido meu Goliath Tentando pegar aqui Nossa, mano Longest score streak Eu acho que eu peguei 42 de Gunstreak, velho Caralho Olha, olha minhas medalhinhas aqui Duas medalhas de 20, velho Eu peguei um de 15, hein, moleque É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Valeu, falou Deixa aí o seu like, seu favorito Se vocês gostaram Comentem o que vocês querem mais Até a próxima E fui Tchau